Música Dia de mais um trabalho perfeito aqui no Gilson Colares Visagios e Beleza E hoje com os profissionais, o Fabiano e a Dani Ih, gente, o que foi feito na nossa modelo? Eu fiz um... esse corte eu chamo de... Vamos passar ele aqui, ó Corte camada soft, porque ele pega mais a parte interna no cabelo Tá Dando movimento, mas sem tirar... Sem tirar o comprimento Sem tirar muito comprimento e... Ninguém quer, né? E o volume, porque às vezes é difícil ter um cabelo comprido e com volume nas pontas, né? Sim Faz muita camada, fica aquela pontinha ralinha Então ele dá aquele movimento no cabelo, mantém o cabelo com ondas E foi mexido também na cor, não é? Foi mexido na cor O que foi feito na cor dela? O Gilson fez umas mechas mais platinadas, né? E esfumou a raiz dela Deu um efeito mais natural Então o caso do Gilson... Qual é que era a cor natural do cabelo dela? Era um castanho mais escuro, não é? É, um castanho escuro E daí foi provado? Sim, com certeza Não, e super combinou com o tom de pele dela, não é? Foi muito bonito E foi feito também um corte na frente, Fabiano? E esse recicado ela já tinha? Isso, é, a gente manteve o movimento Porque ela já tinha esse movimento já Então a gente só refez mesmo e deu... Claro Fez umas camadas Ficou lindo, lindo E tu, Dani? Qual é a tua parte? Bom, eu queria trazer uma coisa bem diferente Que foi visto nas passarelas Que é um delineador Esse delineador cortado Esse delineador claro Ficou lindo Que é uma tendência E é uma coisa bem diferente, né? Pra quem quer uma coisa Inovar um pouco Saída, mesmice Botei um gloss Cílios postiços E é esse delineador Que vem marrom E vai saindo um degradê E ele fica super natural, não é? Super natural Só que ele dá aquele aspecto de cortado, né? Como se tivesse passado uma com... É um delineador mesmo? Ou tu faz esse... Não, a gente limpa Como a sombra, né? É, a gente limpa o delineador E depois faz uma sombrinha clarinha Ah, em cima? Em cima Dani, me diz uma coisa Eu tive olhando nas últimas revistas De moda e de beleza Sobre essa maquiagem que tu combina O olho, tu usa a mesma... O mesmo produto pra tudo, praticamente Não é? Então fica a boca quase da mesma cor O blush O blush A sombra A boca e a sombra Tudo Quais são as cores que dá pra postar nessa... Na verdade, mais os tons rosadinhos Os tons mais beiges Os terrosos Os marrons também Que ainda estão pegando um pouco do inverno Dá pra usar no lábio também Olho e um pouco do blush, né? Sem ficar uma coisa muito mascarada Esses tons estão super em alta ainda É isso aí Então, parabéns mais uma vez A gente aplaude de pé Essa equipe O Fabiano Gente, o Fabiano é o responsável Pela minha escova, pelo meu cabelo Não é? Eu faço também com outros profissionais Aqui com o Felipe A Aline A Rê Mas o Fabiano É onde a gente bate mais o ponto Não é? Na facadeira, né? Fabiano E a Dani A gente dispensa qualquer apresentação Que tá aqui toda semana Que é a melhor maquiadora de Porto Alegre Obrigada E olha Escova como essa aqui Difícil de achar Aliás, todos vocês Eu acho que Essa equipe aqui Tem uma sintonia Na hora de fazer escova, né Dani? A gente pode falar, né? Porque todos eles Têm uma mão muito boa Pra escova Pra tintura Pra tudo Afinal, a gente é fã aqui Dessa equipe bárbara E semana que vem É claro que eles estão aqui Do nosso Primavera dando as caras E a gente já fica louca De vontade de saber as novidades Dani, o que que vem por aí Na maquiagem? Bom Canecias de primavera e verão Vai se ver as cores clarinhas Os candy colors de novo Azul clarinho, rosa clarinho Delineadores metálicos Com glitter Delineadores coloridos também Pele Esquece o contorno Vamos deixar a pele bem iluminada Bem fresca Com bastante iluminador Bronzer Mais natural Bases leves, líquidas Corretivos leves E o batom Que foi eleito É o batom rosa quartzo Que foi eleito O batom da primavera E os cremosos Os mates saem de cena E os cremosos Entram com força total E gloss também Batons cremosos e glosses Entram com força total Agora nessa Primavera e verão Falou a nossa especialista E consultora de beleza Aqui Do Gilson Colares Visagismo Beleza Dani Certo Que sabe tudo Quando se trata de maquiagem E o batom rosa 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 E o batom rosa